Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do embargo às obras da tirolesa no pão de açúcar. Eu acho um absurdo isso. Aqui no Brasil é uma vontade de proibir coisa, de não deixar fazer nada, que realmente só atrapalha. O Rio de Janeiro é uma cidade que vive do turismo. Tirolesa é um negócio que muita gente procura. Aqui na América Central, onde eu estou nesse momento, estou aqui em El Salvador, tem tirolesa para tudo quanto é lado nos morros daqui, porque justamente é uma coisa que atrai turista, que é algo para fazer. O Rio de Janeiro precisa disso. No entanto, o pessoal está, ah não, mas vai cortar a rocha, vai desfigurar o pão de açúcar. Quando você vai ver um pedacinho desse tamanho que eles vão ter que mexer para poder fazer a tirolesa, não vai afetar nada no final das contas. Imagina se esse pessoal tivesse, quando foi feito o bondinho do pão de açúcar. Não teria bondinho, porque ali mudou coisa para caramba. Enfim, vamos entender esse assunto aqui e por que essas obras de intervenção, de que a propriedade privada é tão importante, não deveria ter essa palhaçada toda que estão fazendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Sou Gordão Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu já falei desse caso há um tempo atrás. Infelizmente, agora parece que a justiça confirmou a suspensão temporária das obras. Então, o que aconteceu? A companhia Bondinho do Pão de Açúcar, que já faz o caminho aéreo do Pão de Açúcar, que já opera o Bondinho ali, conseguiu todas as concessões, todas as licenças ambientais, IFAM, IBAMA, a coisa toda, eles conseguiram as licenças todas para fazer uma tirolesa entre o Pão de Açúcar e o Morro da Urca. Seria uma tirolesa enorme, certamente uma atração turística muito importante. E daí começaram as obras. No que eles começaram as obras, alguém viu e pronto. Aí entrou em operação o mecanismo brasileiro de não pode fazer nada, eu sou contra e não sei o que lá, vai desfigurar o Morro, sendo que a alteração é mínima no final das contas. Enfim, uma tirolesa, para quem não sabe, é simplesmente um cabo. Como, aliás, se você olhar aqui já dá para ver, o Pão de Açúcar tem inúmeros cabos aqui por onde passa o Bondinho. Então vai ter mais um cabo no meio desses cabos todos aqui, que vai ser a tirolesa. Cara, o que vai afetar em relação ao que já tem hoje? Absolutamente nada. E, como eu falo para vocês, o Rio de Janeiro hoje é a cidade vivida ao turismo. Não tem mais nada no Rio de Janeiro que não seja turismo. Todas as grandes empresas que tinham no Rio de Janeiro, até, sei lá, a década de 90, década de 80, depois de inúmeros governos socialistas no Rio de Janeiro, acabou todo mundo vazando para São Paulo. fizeram muito bem, diga-se de passagem. Não sei o que eu estou fazendo no Rio ainda. Devia ter vazado também. Mas, no final das contas, o Rio hoje em dia vive de duas coisas, petróleo e turismo. E o petróleo é uma indústria que, embora seja muito importante, gere muitos dividendos, é uma indústria limitada. Quem atua ali é Petrobras, as empresas que prestam serviço e coisa e tal. Mas acabou. Não é uma indústria que sirva para grande parte da população. O turismo, por outro lado, é uma fonte de renda para muita gente na cidade do Rio de Janeiro. A quantidade de hotel, AirBnB, taxista, guias turísticos, enfim, tem uma infinidade de coisas para turismo no Rio de Janeiro. E, realmente, a cidade tem uma vocação turística muito forte. Mas o Rio de Janeiro tem um problema. O Rio de Janeiro tem falta de coisas para o turista fazer. Isso é um problema que é crônico no Rio de Janeiro. O turista chega aqui, muito bonita vista. Mas, para para pensar. Se você quiser, você faz pão de açúcar e corcovado no mesmo dia. Faz o pão de açúcar de manhã cedo, corcovado na parte da tarde e pronto. Já viu toda a parte de vista grande, né? Ok, você pode fazer a vista chinesa. Tem alguns outros lugares bonitos de ver e coisa e tal. Mas a verdade é que conhecido mesmo é pão de açúcar e corcovado. E os dois casos, a coisa é rápida. Você vai lá, faz e acabou. Coisa de um dia, você faz as duas coisas. Aí você visita Copacabana, visita algumas praias e coisa e tal. E aí o turista chega aqui. Ele não tem o que fazer. Porque não tem tanta coisa aqui, né? Tem uma meia dúzia de casas de show e coisa e tal. O cassino, que seria uma coisa que sempre atrai muito turista também. Não tem no Rio de Janeiro, é proibido no Brasil. Enfim, o Rio de Janeiro tem falta de coisas pro turista fazer. Falta museus e coisa e tal. E, de forma correta, a cidade tem investido nisso, né? Tem agora lá a Roda Gigante, tem o Aquário na região portuária, tem o próprio Boulevard portuário e coisa e tal. Que eu questiono se aquilo ali valia a pena ser feito, porque foi caro pra cacete aquilo. Mas, enfim, foi feito. E o fato é isso, né? Você tem uma série de coisas que tá melhorando. Mas o Rio de Janeiro precisa de mais coisas pro turista fazer. Pro turista não achar que chegou aqui. Ficou um dia, já viu tudo, vou embora. Não tem isso. Tem que ter mais coisa aqui. Enfim. E a tirolesa seria uma excelente alternativa, né? É uma coisa que parece esporte de aventura, mas, na verdade, é bem tranquilo. Qualquer um pode fazer. Criança, velhinho, cadeirante. Todo mundo... Cadeirante, eu não sei. Mas qualquer um pode fazer esse tipo de coisa, né? Tem aqui... Como eu falei pra vocês, eu tô aqui em El Salvador nesse momento. E aqui tem um monte de tirolesa pra tudo quanto é lado. A região aqui é muito montanhosa, muito vulcão, muito lago, em caldeira de vulcão e coisa e tal. E o pessoal usa tirolesa pra tudo quanto é lado. Realmente, aqui na América Central tem muito isso. No México também, quando eu estive em Acapulco, também tirolesa pra tudo quanto é lado. Lá em Acapulco eles têm o que eles chamam de a maior tirolesa do mundo. Eu não sei se é a maior mesmo, mas realmente é impressionantemente grande. Não tive oportunidade de ir, mas um dia eu ainda vou andar nela ainda. Enfim. Seria uma excelente alternativa alinhada ao padrão da cidade do Rio de Janeiro. Dentro do que se espera aqui. Ah, mas qualquer obra você vai ter algum impacto. Não tem jeito. Não tem como você fazer uma obra sem mexer em nada. E aí o que aconteceu? O pessoal conseguiu todas as licenças. Isso é outra coisa. Conseguiu tudo. IPHAN, IBAMA, tudo. O pessoal tem as licenças. Aí começaram a obra e o pessoal começou a reclamar. E a torna da justiça. A justiça suspendeu a obra. E agora eles recorreram. Veja, ainda não está sendo julgado mérito. Isso tudo é decisão liminar. Aí decidiram, por dois votos a um, manter a suspensão dessas obras até a decisão da coisa. Isso é terrível. Por quê? Para quem faz investimento no Brasil, olha a insegurança jurídica. Isso é investimento. É caro montar uma tirolesa dessa. Você espera, evidentemente, recuperar o dinheiro à medida que o tempo vai passando. Mas imagina a situação do investidor. Ele conseguiu todas as licenças. Tinha tudo. IBAMA, IPHAN, tudo quanto é licença que precisava, tinha licença. E, no entanto, a justiça bloqueou. Por quê? Ah, não. Porque tem que ver. Porque tem que ver direitinho. Porque não sei o que é lá. Olha o nível de insegurança aqui. Eu não sei se é o caso, mas o que me aparece nessa situação é a gente querendo ter a mão molhada. Faltou molhar a mão de alguém para essa coisa andar. Porque só me parece isso. Repara como isso repercute mal em termos de investimento aqui. Repara, essa obra é uma obra totalmente privada. O governo do estado, o dinheiro do pagador de impostos, não está entrando nisso daí, não. A empresa que está fazendo lá, ela que está arcando com o risco. Todo empreendimento tem um risco. Vai que o povo não gosta da tirolesa e não usa e coisa e tal. Existe um risco associado a isso. Mas o pessoal foi lá, bancou e está fazendo uma coisa que é legal, que é para ampliar o leque de opções para o turista que vem ao Rio de Janeiro. E, no entanto, como é que a justiça brasileira trata? Não, bloqueia tudo. Ah, mas tem todas as licenças. Ah, mas não interessa? A gente tem que ver com calma, né? A gente que tem que decidir aqui. Que coisa é essa, cara? É realmente uma coisa absurda o que eu falo para vocês. O Brasil é um país impossível de se investir. A pessoa que investe no Brasil tinha que ter uma estátua erguida em praça pública, porque realmente é um absurdo isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.